Cristiano Zanin incluiu uma parada na bancada evangélica em busca de apoio para a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi indicado pelo presidente Lula e agora faz aquele ritual que todo indicado tem que fazer. Conversa com os senadores, conversa com políticos, conversa com integrantes da sociedade em busca de apoio. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o líder da bancada evangélica, deputado Eli Borges. O Leonardo Sakamoto me acompanha aqui para essa entrevista. Uma ótima noite aos dois. Deputado, bem-vindo. Boa noite. Prazer em participar do programa. Prazer todo nosso. Deputado, qual a impressão o senhor teve do indicado Cristiano Zanin? Qual a avaliação que o senhor faz dessa conversa que os senhores tiveram com ele ontem? Bom, a priori a bancada evangélica oficialmente ainda não conversou com o Zanin. De fato, ele já conversou com alguns integrantes da Frente Parlamentar Evangélica e recebi a informação de que ele pretende conversar comigo na condição de presidente, mas alguns membros da diretoria. Estamos aguardando essa conversa de forma muito tranquila. Deputado, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. Obrigado pela presença. Nessa conversa que o senhor teve com o Zanin, com o advogado, o senhor percebeu alinhamento, o senhor percebeu um conhecimento dele de pautas, sobre pautas que são caras à bancada evangélica? Bom, como estou repetindo, a priori, na parte que me compete, essa conversa acabou não acontecendo ontem. tenho informações de que ele compreende as pautas da bancada evangélica e, naturalmente, nós compreendemos que, em sendo assim, uma dificuldade de mantermos um diabo e não queremos criar problema na indicação dele. Mas, a priori, temos que ouvi-lo como presidente do Parlamento evangélico para emitir uma opinião mais definitiva. Pois é, estava vendo aqui o pastor Silas Malafaia, falou sobre o Zanin, estou tentando pegar exatamente o termo que ele falou, cara de família, em relação ao Cristiano Zanin. O senhor está dando impressões gerais, disse que ainda não se encontrou com ele. De qualquer maneira, é importante essa busca por apoio que ele faz, não é algo natural, é claro. O senhor, de maneira geral, tende, ainda sem esse contato pessoal com ele, a aprovar essa indicação no presidente Lula? A aprovação da indicação é pelo Senado, a priori. Pessoalmente. Claro que a frente do Parlamento evangélica, que é do Congresso Nacional, naturalmente tem a participação de deputados e senadores. o que observo em tudo que ouvi, que ele realmente compreende as pautas que são caras para nós, que é a pauta da família, que é a pauta da não ideologia, sobretudo nas doutrinações ideológicas nas escolas, que é a pauta de não liberação, por exemplo, de maconha, que é a pauta da vida, sobretudo a pauta da liberdade. São temas caros para a frente do Parlamento evangélica e que não estão na mesa de negociação com qualquer poder. Por isso, acho que estaremos falando na próxima semana, mas o que eu ouço é que ele, mesmo tendo sido advogado do presidente Lula, tem isso como princípio, tem isso como postura. Isso para nós vale muito, com certeza. Nessas conversas preliminares, a gente entendeu que não houve ainda uma conversa formal com a bancada evangélica, mas nessas trocas de impressões iniciais, o Cristiano Zanin, ele pareceu também alinhado às posições que já haviam sido demonstradas pelo próprio ministro André Mendonça, na época que ele era advogado da União. O senhor sentiu uma similaridade? O senhor acha que ele vai, uma vez escolhido ministro, ele vai estar alinhado às mesmas avaliações e pontos de vista do ministro André Mendonça? Eu preciso acreditar. Eu tenho uma frase que é minha. O maior avalista do homem é o passado dele. Quem define o amanhã de uma pessoa é o ontem que ele viveu. E a Bíblia diz de forma clara que pelo fruto se conhece a árvore. E ainda nós temos, no mundo jurídico, uma expressão muito forte contra fatos no argumento. Então, a postura dele, eu não posso atrelar a postura dele no fato de ter defendido o presidente Lula. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele, advogado, e naturalmente pegou uma causa e foi defender o seu cliente. O que nós compreendemos é que o ontem dele revela que ele vai ser o futuro. Eu vejo, a priori, um certo alinhamento e mais, o fato dele se preocupar em conversar com a bancada evangélica, com os evangélicos do Brasil, eu compreendo que há, sim, um alinhamento, mas a bancada evangélica eu compreendo que ele se torna um julgador vitalício do Supremo Tribunal Federal. E isso, com certeza, ele vai julgar dentro do contexto do ordenamento jurídico brasileiro. Mas, eu tenho fé, tenho convicção de que esta indicação chegando a bom termo, teremos lá alguém que vai compreender os valores que nós defendemos. É o que eu ouço e, oportunamente, ouvindo ele, nós tiraremos-se um extrato de uma opinião mais definitiva. É. Deputado, sabendo que, é claro que a participação do público evangélico, da população, que evangélica no Brasil é um número alto, que merece ser considerado e respeitado, ouvido, de qualquer maneira, há pessoas que têm outras fés, têm outro tipo de fé no nosso país e, no Supremo, o que rege, o que precisa ser levado em consideração é a Constituição, mesmo respeitando todos os tipos de crença. O senhor acha importante esse diálogo com todas as religiões? Porque, já que conversou com a frente evangélica, outras religiões também podem manifestar esse interesse de ter uma abertura com o Supremo Tribunal Federal? Com certeza, até porque o ministro do Supremo, ele é ministro do Supremo, ele não é um candidato a pastorear uma igreja, ou a ser padre de uma igreja, ele é um candidato a ser o homem da lei do Supremo Tribunal Federal. E, é claro, no Estado brasileiro que é laico, ele tem que procurar todos os segmentos religiosos, até porque a frente parlamentar evangélica, tem esta visão. O Estado brasileiro é laico, a liberdade religiosa é para todas as religiões, e ele, como alguém que vai representar um todo do Brasil, e as várias vertentes religiosas, as várias vertentes sociais, ele tem que ter trânsito com todos. Finalmente, ele vai julgar todas as causas ao longo do período que ele estiver no Supremo. e eu até o estimulo a fazer isso mesmo. É uma questão democrática, é o estilo e um jeito da democracia de construir relacionamentos.